Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros de Manhoaçu foi empenhado por atendimento de ocorrência de vítima de colisão entre automóveis. Chegando no local, nós reparamos com três vítimas de um veículo força e uma vítima já fora do veículo, um fit estilo. As vítimas foram constatadas politraumas, foram imobilizadas e conduzidas para o Hospital César Leite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto